Você sonhou com o elevador? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Caro irmão Elias, eu também tive um sonho no qual eu via Donald Trump e que eu entrava e subia no elevador do prédio dele e da porta do elevador eu via o céu e a cidade com as ruas bem lá embaixo Muito obrigado pelos seus vídeos Admiro bastante o seu trabalho, grande abraço Bom, para você sonhar nesse sentido que está dentro de um elevador, de um prédio, de um homem famoso o que isso pode representar? Que você atingiu, o sonhador atingiu é um nível de visibilidade, de entendimento das coisas ali que permite a ele alçar-se positivamente rumo ao que ele quer porque o fato de sonhar que está subindo de elevador é muito positivo mas deste elevador ele tinha visão tanto para cima quanto para baixo então o entendimento do sonhador é muito apurado, é muito desenvolvido no sentido espiritual e também material é o aumento da capacidade ali de raciocínio porque é a partir do conhecimento que nós podemos raciocinar e esse sonho também enuncia que o sonhador tem conhecimento então ele é um sonho muito bom porque o prédio de Donald Trump é um prédio muito famoso é um prédio na verdade também bem visto então esse prédio pode estar representando um ambiente em que o sonhador se encontra na vida desperta magnetizado muito positivamente porque quem é Donald Trump? Donald Trump é um homem magnetizado muito positivamente para o progresso, para a frente, para o desenvolvimento ele é um homem que consegue realizar as ambições da vida dele então um sonho como este pode trazer uma mensagem ali querendo falar para o sonhador que ele pode sim realizar as ambições que tem porque o nível de entendimento e a visão que ele tem é muito apurado ele tem ali uma visão 360 graus do entorno então ele está visionário, está num ponto da vida aonde poderá produzir muito ainda muitas realizações podem advir para a vida deste sonhador em virtude ali da atuação positiva por que o sonhador entrou no prédio de Donald Trump? porque ele está sendo assertivo na vida ele tem ambições ele não está na zona de conforto porque pessoas que vivem na zona de conforto não se enquadram com o arquétipo Donald Trump então com certeza o sonhador está se esforçando bastante na vida desperta para obter bons resultados mas certo é que o sonhador tem buscado conhecimento informação também porque ele é um sonho muito positivo e a pessoa só pode estar assertiva quando ela tem conhecimento quando ela obteve informações quando ela está na obtenção de informações porque quem tem formação tem poder e o que está acontecendo nesse sonho? com a elevação do elevador o empoderamento do sonhador na vida desperta então é preciso continuar aquilo que está dando certo é meu conselho que o sonhador veja o que ele está fazendo a forma como ele está atuando para continuar confiante naquilo lá porque certo é que o caminho da prosperidade a riqueza virá ali muito de uma forma muito horizontal para essa pessoa que sonha nesse sentido seria negativo se o elevador tivesse estragado aí seria negativo se o elevador tivesse indo para baixo ao invés de ir para cima mas o elevador graças a Deus estava ali numa altitude inclusive que fornecia ao sonhador amplitude ali de uma amplitude de visibilidade extraordinária onde ele podia ver o céu e podia ver a terra também então ele estava no entremeio com certeza um sonho desse também quer dizer para o sonhador que ele está numa fase numa idade da vida dele em que ainda há tempo para buscar realizar grandes sonhos é muito legal sonhar nesse sentido prezado internauta aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link que leva você para uma página minha no blogspot onde lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática nem só acerca dos sonhos mas também acerca de desenvolvimento interior aqui em cima no card deste vídeo eu vou deixar uma playlist sonhos com pessoas famosas também dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber obrigado por o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou ao meu canal é porque você vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor os sentimentos obtidos durante um sonho são muito importantes sentimentos e emoções mas no caso deste sonhador aqui eu imagino que os sentimentos e as emoções que ele teve durante essa altura que ele se encontrava com certeza foram bons porque ele admirava o alto e o baixo o céu e a terra então quando os sentimentos e as emoções são positivas no sonho o enunciado é indiscutivelmente positivo para a vida desperta do sonhador sonhar que está subindo é muito bom eu também tenho a playlist sonhos com altura convenha você também dar uma olhada nessa playlist que se encontra neste link aqui embaixo porque quando nós sonhamos que estamos subindo também pode ocorrer que estamos participando de algum processo de desenvolvimento espiritual quando você começa a praticar algo no sentido espiritual como meditação ou qualquer que seja outra prática no sentido ali da expansão da consciência você pode vir a sonhar que está subindo ou que está voando e daí você pode sonhar que está tentando voar e se você conseguir é muito positivo mas neste sonho eu imagino que o sonhador subia com toda segurança então se você sonhou nesse sentido tão somente alegre-se agradeça de coração porque certo é que o cosmos preparou um caminho muito horizontal muito brando e muito enriquecedor para você pode ter certeza prezado internauta muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos obrigado